Ricardo trabalhava há nove anos na Sambaíba Transportes Urbanos. Fazia a linha Vila Zilda, manda aqui. Ele tinha três filhos, estava separado da esposa e tinha acabado de arranjar uma nova namorada. É muito estranho, não levaram nada, a mochila dele tá lá, o carro dele tá lá, os documentos tá tudo lá e deram um tiro pra matar na cabeça e no peito. Isso não é tentativa de assalto. Minha neta tá acabada, tia Dinha, só chora, tem 11 anos. O outro tem sete. Foi difícil de contar, né? Foi, foi ela que contou quando a gente ligou pra ela de manhã cedo. Ela já começou a gritar, chorar, que o pai dela não, o pai dela não. Nos últimos dias, Ricardo estava estranho. Bem estranho, mas era uma pessoa muito boa, muito boa mesmo e... Não tem o que falar, é uma pessoa muito boa, só vinha trabalhar, às vezes eu pegava no pé dele pra ele não trabalhar muito, só queria trabalhar, 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 tinha que viver, tinha que pegar os filhos com ela, viver com os filhos, foi isso. A grande dúvida da polícia da Atena é se foi uma tentativa de assalto ou uma execução. Assim que os policiais chegaram, acharam que tinha todas as características pra uma tentativa de assalto. Mas tem alguns pontos nessa história que parecem ser estranhos. Primeiro, o assassino não levou absolutamente nada, inclusive a vítima estava até com relógio, a carteira, celular, mochila, tá tudo ali. Segundo, não levou o carro e deixou, inclusive, a chave exatamente nesse local aqui que foi preservado pela polícia, a cerca de 20 metros de distância do carro. Portanto, ao que se chega à conclusão, é que o assassino fugiu exatamente por essa direção. Agora, no momento em que tudo aconteceu, por volta das 5 horas da manhã, o local estava completamente escuro e não tinha nenhuma testemunha. Agora, o próximo passo da polícia é justamente traçar o perfil de Ricardo pra saber se ele já sofreu algum tipo de ameaça. E também pra descobrir se esse caso pode ser um caso de execução. O local não tem câmeras de segurança. A polícia vai agora traçar um perfil do motorista pra saber se ele pode ter sido executado. Vamos tentar contato mais do que urgente com familiares pra saber como que a vítima, qual que é a personalidade dela, se era uma pessoa explosiva, se ele tinha brigado com alguém recentemente, algum tipo de problema de dívida, alguma coisa nesse sentido, né? Pra gente começar a traçar uma linha de investigação. É um pai de família, deixa a família lá, sai madrugada pra vir trabalhar, chega aqui, vai sair dentro de um caixão.